Representou o Clube da Luz entre 1988 e 1995, onde marcou 44 golos, conquistou 3 campeonatos e uma taça de Portugal, e na equipa das Quinas jogou 44 vezes e marcou 4 golos. E nos últimos anos tem-se dedicado à carreira de treinador. Chama-se Vítor Manuel da Costa Araújo, fui às páginas amarelas do futebol e só encontrei Vítor Paneira ou simplesmente Paneira. Vítor, bem-vindo à Rádio Observador. Olá, boa tarde. O Vítor é que devia dizer bem-vindo, João, porque esta é a sua terra, não é? Era eu que ia dizer isso. Bem-vindo a vocês à Rádio Observadora, se estarem aqui em Famolecã, é uma cidade simpática. Eu costumo dizer às pessoas que não conhecem muito Famolecã que é um centro do norte, porque estamos a 20 e poucos quilómetros de tudo. De Guimarães, da Polva, de Vila do Conde, de Porto, de Barcelos, de Santo Tirso a 8 quilómetros, enfim, uma série de cidades em que nós estamos muito próximos, mas nós somos o centro desta, do norte, do Minho. Se fizermos mais, já somos o centro. Foi bom, Vítor Paneira, crescer aqui em Famolecã? É bom crescer em Famolecã, é bom viver em Famolecã. Eu acho que Famolecã tem tudo. É uma cidade muito simples, pequena, mas que se desenvolve de ano para ano. Hoje já somos uma cidade completamente virada para o futuro e vamos crescer muito mais, porque temos muito mais para crescer. Somos, me parece, a segunda com mais industria no país. Portanto, tudo isso faz com que haja desenvolvimento na cidade e temos tido excelentes presentes da Câmara também que têm ajudado neste desenvolvimento. E foi aqui que o Vítor começou a dar os primeiros chutes? Foi. Eu joguei em Famolecã, nos juvenis, depois joguei, quer dizer, fui buscar o cartão para entrar nos jogos, que na altura era o que a gente queria. Depois fui para o Rio Péu, que é uma cozinha aqui ao lado, que já está em instinto. É um problema há muitos anos atrás, em que resolveram depois, porque era particular, o clube pertencia à fábrica Rio Péu. Joguei lá juvenil, um ano, vim para o Famolecã, um segundo ano como júnior, e depois, aqui foi o meu trajeto, subi a sénior, fui depois um ano para o Visão, 7 para o Benfica, 4 para o Vitória, e 2 para a Académica. Muito bem. Foi o meu trajeto como futebolista. Vamos falar do futebol, do futebol jogado. O Vítor Paneira jogou o Euro 2000, aliás, jogou o Euro 1996, que a Alemanha acabou por vencer na final frente à República Checa. Curiosamente, o nosso primeiro adversário neste Euro de 2024. A Alemanha é a equipa favorita este ano ou não? Normalmente, nós, na teoria, dissemos a equipa que joga em casa, e sendo ela uma potência, é sempre a grande candidata. Eu parece-me que, juntamente com a Espanha, França, Portugal, também incluído aqui, são equipas que podem, podem perfeitamente vencer este Campeonato da Europa. Há sempre o outsider, vamos perceber quem será esse outsider que vai aparecer aí, mas acredito que estas 4, 5 equipas são as grandes candidatas. Mas a Alemanha, na minha opinião, vai com alguma vantagem porque joga em casa. Nesse ano de 1996, nós acabámos por perder nos oitavos de final frente à República Checa, com aquele gol, enfim, ui, do Poborski, aos 53 minutos. Curiosamente, Poborski depois jogou no Benfica. Exatamente. O Vitor nesse jogo estava no banco, era o número 7. Como é que é possível ter um número 7 no banco? Lembra-se desse dia? Como é que é possível ter um número 7? Era só craques. Só craques, com o Figo que era o número 7, o Sapiente era o número 7, o Vitor Panei era o número 7, o secretário era o número 7 no bloco do Porto, que enfim, uma série de... E há uma história que está associada a isso tudo, que era, para já algum respeito que esses jogadores mantiveram para mim, porque era mais velho que eles, e foi-se feito um leilão nas camisolas, os números das camisolas da seleção. Ok. E o dinheiro revertia para a vítima do Barry Light no Estado Nacional, vocês recordam-se que acabou por falecer, e esse valor... Numa viral da Taça de Portugal no Jamor. Exatamente. Que nós íamos a leilão pelas camisolas e acabámos por darem esse valor depois todos dar para essa família que foi vítima desse problema. Pronto, íamos resgatando ali um e outro, houveram camisolas a 10 chegou a preços, ou limites, que eram na altura 500 contos, que era hoje representadores de 1.500 euros, e eu dei a volta de 1.500 euros pela minha, porque os outros desistiram, perceberam que, por algum respeito, já o disse também, porque eu era o 7, já era 7 na seleção há alguns anos, enfim, e foi a partir daí que eu fiquei o 7 na seleção, o número 7, e a continuidade daquilo que foi sempre o meu número de preferência e do jogador. Muito bem, vamos chamar à conversa o Luís Pinto Coelho, comentador da Rádio Observador. Luís, cresceste a ver o Panair a jogar no Benfica, na seleção também. Sim. Lembras-te desse jogo de 1996? Lembro, perfeitamente, sim, mas lembro de jogos anteriores. Eu estava no Estádio das Antas quando ganhámos um zero à Holanda, que o Vítor faz uma assistência para o Rui Águas numa bela partida, mas deu-me muitas dores de cabeça, não é? Eu, como adepto do Futebol Clube Porto, deu-me muitas dores de cabeça ao longo de muitos anos no Benfica, que o Benfica era fortíssimo também na altura, mas é uma honra estar aqui ao lado de uma das lendas do futebol português, mas lembro-me muito bem desse jogo contra a Holanda, agora Países Baixos, mas era a Holanda que o Vítor faz uma grande exibição. Muito bem. Vítor Paneira, tenho uma curiosidade, de onde é que foi o nome Paneira? O meu avô era, chamava-se Aníbal Paneira porque tinha padarias, então era Aníbal Paneira. O meu pai, que era filho de namoro, ficou o filho do Aníbal Paneira, o Paneira, e eu depois fiquei Paneira, porque era filho do Augusto Paneira. E foi assim, os meus filhos são Paneiras, porque são meus filhos. E vai ser, a sequência foi essa, não há Paneira e ninguém na família. Fomos trazendo essa alcunha ao longo dos anos e das décadas de gerações da família e os meus já vão dar continuidade, com certeza, porque também são conhecidos pelos filhos do Vítor Paneira e se chamam de Paneira. Muito bem. Vítor, tem visto os jogos, claro, da seleção portuguesa? Sim, vi, tem visto alguns jogos, vi naturalmente os jogos da seleção, não gostei da primeira parte e muito também do seguimento daquilo que foi a preparação de Portugal para os últimos jogos para o Europeu. Fiquei sempre crente que Portugal iria ganhar, marcando o golo, iríamos ganhar o jogo. Não esperava tantas dificuldades, tínhamos tempo suficiente para poder vencer o jogo e foi um alerta. Mas o importante também é dizer que estes jogos nestas fases apuramente o importante é ganhar e passar. Que depois é que vem dada a consistência às seleções, a qualidade do jogo vem ao de cima, a qualidade individual que depois vai ter as decisões nos grandes jogos, as equipas estão muito mais preparadas para os jogos e parece-me, porque ele é claramente o favorito neste grupo, é o favorito também a vencer, naturalmente, o Europeu, mas o importante é passar esta fase de grupos para depois, sim, a forma de pensar os jogos é completamente diferente, é eliminar e aí toda a diferença faz da qualidade dos jogos portugueses. Luís respira-se de outra maneira, a partir da fase de grupos, as equipas estão mais, enfim, mais concentradas no jogo, talvez, mais focadas. E os três pontos neste primeiro jogo, a seleção encara já de uma outra forma ao segundo jogo, vai muito mais à vontade. A primeira partida é muito para quebrar o gelo, não é? E se a gente analisar, a Inglaterra não foi brilhante, a França não foi brilhante, tirando a Espanha, que foi um bocadinho acima da média, várias seleções que tiveram registros muito idênticos, mas acho claramente também que Portugal irá ganhar o grupo com maior ou menor dificuldade e a partir daí sim começa o verdadeiro europeu e depois vamos ver os encaixes que se faz com as equipas a passar, mas tirando a Espanha, que me parece um bocadinho acima de todas as outras, acho que Portugal está no lote com a Alemanha, com a França, para lutar por este europeu. Vítor Paneira, há muita pressão, os jogadores sentem muita pressão, a equipa técnica sente muita pressão logo no primeiro jogo. Em provas destas, com grupos muito curtos, nós podemos reportar isto para a Liga dos Campeões se quisermos, ou para a Xandert, grupos muito curtos, é importante sempre, muito importante vencer o primeiro jogo. Dá a tal confiança, a necessidade, desbloquear ali de muitos possíveis nervos, dúvidas, e dar essa tal confiança. É abusivo dizer que os jogadores e os treinadores e toda a equipa quer também calar uma certa imprensa crítica. Pois é, isso também. O que antecedeu este jogo, ao primeiro jogo, foi... Porque os jogadores também leem jornais, não é? Leem jornais, hoje em dia, é tudo muito mediático, tudo cai na hora, nos jogadores também, nos familiares, eles partilham tudo. As redes sociais. As redes sociais, isso é um dos grandes problemas hoje em dia dos futebolistas e que tem que saber gerir isso. O primeiro jogo é importante e nesta fase de grupos muito curta, partido em vantagem logo no primeiro jogo, se sabe sempre que há dois jogos para depois corrigir o que é que possa acontecer no jogo do meio. Mas é porque ele vai ser claramente o grande favorito deste grupo, vai vencer, parece-me a mim, com toda a tranquilidade, os dois primeiros jogos e o terceiro jogo irá gerir o jogo já em função do adversário que vai encontrar, sempre também pensando que o primeiro ou o segundo lugar pode ser importante para o adversário que vai apanhar à frente. Mas é um bocadinho disso, é importante desbloquear isso, é importante calar alguma imprensa também que nós sabemos que somos todos portugueses, mas há... Mas somos todos críticos. Somos todos críticos, temos um bocadinho de crítica. Mas o importante, eu repito, é dizer, se nós pudermos repetir aquilo que nós fizemos... E também os comentadores, está aqui um comentador, Luís Vincolho. Não, mas eu até, aqui no nosso final da Rádio Observador, até tenho sido os que mais defendem o Roberto Martínez e até percebi um bocadinho do que ele quis da forma como montou o jogo, acho que depois algumas peças não corresponderam se calhar ao que ele tinha pensado, mas acho que é um bom treinador, acho que... e parece-me que o grupo está com ele também, isso é muito importante e acho que Portugal tem tudo para fazer um bom campeonato e há uma característica que gosto nesta seleção, é que o adversário nunca sabe muito bem o que pode esperar de Portugal. É uma seleção muito camaleónica, alterna muitas dinâmicas e os sistemas táticos e isso vai ser uma vantagem, parece-me, um pouco mais à frente neste campeonato. Vitor, é possível uma equipa progredir não estando com o treinador? Não me parece, não me parece, temos agora o exemplo da Ucrânia, que os jogadores puseram o treinador fora do balneário, quer dizer, há ali uma rotura total. É recente para o desastre, não é? Exatamente, é o primeiro caminho e o primeiro passo para que as coisas vão pelo caminho errado, mas é importante o jogador e aqui parece-me que a seleção tem claramente a equipa técnica do seu lado, há aqui uma crença também, e eu acreditar naquilo que se vai produzindo e vai trabalhando em função também das dinâmicas e dos sistemas que está a ser utilizado, nós não gostámos eventualmente muito deste sistema dos três centrais e eu ontem a brincar disse-me pá, o nosso selecionador utiliza um bocadinho o sistema da equipa que vem o seu campeonato em Portugal, porque sempre grandes resultados, eu disse isto numa brincadeira, mas se calhar até não é muito uma brincadeira, mas anda muita gente a optar por aí e acredito que estas dinâmicas e a variabilidade que dá nos sistemas e que possa trazer aos sistemas pode confundir os adversários porque nós temos qualidade suficiente para jogar em qualquer sistema neste europeu, a qualidade não vai deixar de estar presente, não vamos estar diminuídos, vamos ter sempre uma equipa muito capaz, muito forte de corresponder àquilo que são as exigências de um campeonato europeu e para a frente iremos apanhar os verdadeiros tubarões. Os verdadeiros tubarões. Luís Pinto Coelho, o que é que tu achas que pode acontecer amanhã no jogo de Portugal contra a Turquia? Eu acho que vamos ter mais facilidade do que no primeiro jogo. Sim. mas a Turquia tem mais qualidade individual mas também vai assumir mais o jogo até porque ganhou o primeiro jogo está confiante e tem essa característica. Os jogadores são muito técnicos, é uma equipa bastante ofensiva e isso pode facilitar Portugal. Vai ter mais espaço para atacar e aí jogadores como o Rafael Leão, como o Diogo Jota podem criar muitos problemas. Acho que vai ser um jogo mais interessante de assistir e se calhar até mais fácil para Portugal do que foi contra a Shekia. Será um jogo muito físico? Não parece. Acho que o primeiro jogo foi mais porque a Shekia é a equipa com uma altura média mais alta deste europeu. E são jogadores mais possantes, fisicamente mais possantes. Os turcos são mais técnicos, é o nosso futebol e eu acho que aí Portugal tem mais vantagem porque tem mais qualidade individual dos jogadores. Vítor, quer antecipar o que pode acontecer amanhã no Portugal-Turquia? É o tal jogo que eu digo, o jogo do meio é importante vencer, de fim de tudo o último jogo depois é para cumprir o calendário e jogar sempre em função daquilo que será a necessidade de ficar em primeiro e segundo. Não acredito que as equipas queiram ficar em segundo propositadamente porque é importante vencer, mas vai ser um jogo claramente muito mais técnico que este, muito mais partido. A equipa turca parte muitas vezes a equipa, deixa muitos espaços para a transição e falou muito bem e nós aqui temos que depois a tal opção dos jogadores para a transição partam no jogo partido que sejam aqueles que nos podem trazer mais vantagens. O Vítor é um jogador, foi um jogador muito experiente, também tem muita experiência enquanto treinador, há alguma coisa que um treinador possa dizer a jogadores como por exemplo Cristiano Ronaldo que tem 39 anos, que é um craque cananista há 20 anos e outros tantos jogadores. Há alguma palavra que ainda seja possível dizer a Cristiano Ronaldo que o incentiva ou ele já é um incentivado nato? Isso é. Por detureza ele luta contra ele próprio. Há sempre coisas importantes a dizer aos jogadores. Quanto mais não seja para alimentar aquilo que é a necessidade do jogador e sabemos que o Ronaldo alimenta-se muito muitas vezes dos desafios que são provocados. Recordamos que o Ronaldo há dois anos atrás disse que estava acabado para a seleção nacional. Acho que toda a gente se recorda disso. No entanto, ele continua a superar-se dia para dia e ser uma pedra completamente há um ano e pouco. Vamos a referir isto há um ano e tal. Mas que é um jogador que se motiva, que reforça. Há sempre palavras a dizer aos jogadores dessa qualidade, da qualidade mundial que ele tem. Não estamos sequer aqui a gosteirar, mas muitas vezes alimenta-se de palavras que podem ter significado os treinadores de ter essa percepção o que é que pode alimentar o Cristiano Ronaldo. É o objetivo de chegar a uma final. Ele tem que vencer um campeonato de mundo se quer ser o melhor. ou compara-se com o melhor jogador da história. Isso pode ser o que pode alimentar o Cristiano Ronaldo, na minha opinião. Ou bizarro, ganhar duas vezes o Euro. Ou ganhar duas vezes já marca aqui e pode chegar também a uma meta impensável. Portanto, há sempre qualquer coisa. Mas ele vai querer chegar ao Mundial. Ele vai querer jogar o Mundial. Ele vai querer jogar ao Mundial. Nessa altura terá 41 anos. E parece-me que ele chega até a este Europeu fisicamente muito melhor do que estava há dois anos. Muito melhor. está mais solto, mais leve, mais confiante. A exigência do campeonato também é outra. Não deixando de ter qualidade do campeonato onde está. Mas é importante dizer que ele está muito melhor fisicamente. muito melhor fisicamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.